é nada pode contatar aí Google delas aí que é o cara do momento aí o nome dele aí moça como que tá limpo agora como que se for que não resolve o teu carro continua assim do mesmo jeito continua é você tem um ponto é mas tá limpinho agora né valeu valeu mas é isso mina só para de andar nessa bomba aí que meu Deus se a gente tivesse opção a gente não estaria andando meu Deus quase terminando aqui já vou acertar e tá botando o tanque inteiro é porque eu gosto de pegar ruim existe e aí a cara você de bandido desse cara é esquisito hein eu gosto de pegar na mangueira e se tu curte pegar na mangueira então aí não hein vamos ali no banco para depois dessa bomba aqui